Falamos sobre o caso de você dissolver o casamento, fazer o divórcio e não dividir o patrimônio. E aí tem algumas particularidades nesse sentido. Por exemplo, e a prestação de contas desse patrimônio que ficou e não foi dissolvido, não foi dividido no divórcio, como é que fica? Então isso, a jurisprudência, os julgados, as sentenças relacionadas a essa situação, ela é extremamente esquizofrênica. Então às vezes ela julga, olha, é 50% e ponto final, olha, tem que prestar contas e ponto final, olha, não tem que prestar contas. E isso vai de acordo com o caso concreto. Por exemplo, pelo regime de casamento, se você é casado, foi casado em comunhão universal de bens ou parcial de bens, e aí tem um patrimônio maior ali, já na universal, na parcial não, já tem um patrimônio menor. Agora, normalmente, quem é obrigado a prestar contas do patrimônio é quem tem a posse desse bem, quem está na administração desse bem. Essa questão é pacífica, o entendimento é esse. Agora, se essa pessoa que está na posse do bem deve ou não prestar contas desse bem, aí é uma outra questão. Por exemplo, você estava casado há 20 anos, e aí o homem decidiu falar, não, eu vou sair de casa, você fica morando num imóvel, enquanto a gente não vender. E aí depois de um certo tempo há alguma discussão, e ele quer que ela preste contas porque ele quer metade do aluguel daquele imóvel, porque ela não está ajudando, não está favorecendo em vender aquele imóvel rápido. Então, nesse caso, a jurisprudência entende que não haveria prestação de contas, porque foi devidamente acordado lá no início de que ela ficaria morando num bem. E se ela ficaria morando num bem, ela não deveria fazer a prestação de contas, porque não há nada a prestar para ele. E aí é uma reciprocidade entre os dois em convergir para a venda do imóvel o mais rápido possível. Mas há casos também onde um dos cônjuges fica responsável pelo lucro, pelo rendimento de algum imóvel, de aluguéis, e essa pessoa aí sim, ela deveria ter o dever jurídico de prestar contas de tudo o que está recebendo. Então, essa situação é extremamente baseada e julgada de acordo com cada caso concreto. É assim que o tribunal vem entendendo. Então, pode ser feito sim a prestação de contas, há necessidade. E quando há essa necessidade ou há essa legitimidade, o dever de prestar essas contas é de quem tem a posse e a administração daquele bem. Espero ter lhe ajudado. Se inscreva no nosso canal. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau!